Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, na videoaula anterior eu já fiz aí como que a gente faz pra tá baixando o VirtualBox, que é esse aplicativo. E já fiz a instalação do aplicativo. Nessa videoaula eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente faz pra tá criando uma máquina virtual, ok? Vamos lá, vou vir aqui, iniciar, né, no meu Windows iniciar. Vou vir aqui, ó, já tem a opção aqui, ó, VirtualBox, vou clicar nessa opção. Vai me abrir essa telinha aqui, que é a telinha que eu mostrei pra vocês, aonde eu finalizei o vídeo anterior, aí se você viu o vídeo anterior. Se você não viu, pode pegar aí, pesquisar no canal da i7telecom que vocês vão procurar aí e vão achar o vídeo anterior. Agora eu vou criar uma máquina virtual. Vamos lá, vou vir aqui na opção nova. Vou clicar em próximo e vou dar o nome da minha máquina virtual. Por exemplo, Windows 98. Vou colocar o Windows 98 aqui, pessoal, olha que interessante. Ele seleciona aqui o sistema operacional Microsoft Windows e a versão do Windows. Se eu clicar aqui, ó, tem diversos sistemas, olha só. Então, nesse caso, eu vou estar instalando aqui o Windows 98. É um Windows de 1998. É isso mesmo, a gente tá aqui, ó, em 2012. Pô, faz mais de 10 anos isso. Mas é legal, porque vocês vão lembrar, pra quem já começou a trabalhar com o Windows 98. Pegou essa época, vai ver que é bem legal você falar, pô, hoje a instalação do Windows 98 ninguém faz. Pô, praticamente ninguém mais usa isso. Até mesmo porque os computadores, todos tem bastante HD, tem bastante memória. E tudo mais novo, tudo peça com mais qualidade e tal, né? Mas é legal a gente ver que ainda tem esse sistema, né? Pra ir de alguns lugares, algumas empresas ainda utilizam isso daqui. Parece brincadeira, mas é verdade. Vou clicar aqui em próximo. Aqui ele escolheu aqui uma memória de 64 MB pra poder fazer a instalação desse sistema. Eu vou deixar por padrão. Caso eu queira alterar, eu posso colocar aqui os 128 MB. Vou deixar os 128 MB, vamos lá. Vou clicar em próximo. Um disco virtual. Vou criar um disco virtual, disco rígido virtual, para que eu possa criar essa instalação do Windows 98. Até aqui, aquele me pediu aqui 2 GB. Beleza, vou aqui deixar aqui, ó. Criar novo disco rígido. Clica em próximo. Primeira opção, em próximo. Eu vou colocar aqui tamanho fixo. Em próximo. É isso aí. Clica aqui em próximo. E vamos criar essa máquina virtual. Deu uma dor na garganta aqui, mas normal. Quando a gente tá gravando aí as videoaulas aí, e falar demais, acontece isso. Normal. Bom, galera. Aqui ele tá fazendo o que? Ele tá criando esse disco virtual. Vamos aguardar. Beleza. Ao criar o disco virtual, automaticamente minha máquina com Windows 98 já fica aqui, ó. Aí tem algumas coisas aqui que eu vou modificar. Por exemplo, eu vou vir aqui em configurações e a gente vai fazer as alterações da minha máquina virtual. Aqui seria a parte do hardware. A gente vai mexer no hardware do sistema. Por exemplo, se eu clicar em sistema, eu vou tirar o disquete aqui, ó. Eu vou deixar o CD-ROM primeira opção e o disco rígido como segunda. Monitor não preciso mexer. Armazenamento. Vou vir aqui, ó. Se eu pegar... Tá vendo aqui que tem um CD? Esse CD está vazio. Então eu posso pegar aqui e escolher uma imagem. Né? Seleciona um arquivo de CD virtual que tem uma imagem, né? Ou escolher a unidade de DVD, que é a unidade que está aqui no meu computador. Seria essa. Como eu tenho aqui as imagens do sistema, eu vou escolher a opção de imagem mesmo, ó. Deixar aqui, ó. Hospedeiro. Beleza. Hospedeiro, ok. O áudio, ele já deixa habilitado por padrão. Rede. Aqui eu posso deixar fazer um NAT, né? Ou se eu tiver um roteador na minha rede, alguma coisa que já funcione na internet, eu posso deixar aqui a placa em modo bridge, que ela vai fazer uma ponte. E aqui tem mais três adaptadores. Eu não preciso mexer nesses três adaptadores, porque eu só quero uma placa de rede ativa no meu sistema. Simples. Porta serial, não vou utilizar. USB, ele deixa habilitado. Se eu quiser desabilitar, eu posso desabilitar. E pasta compartilhada. Mas isso não tem necessidade, ok? Então, essas configurações que eu acabei de montar, são as configurações do sistema da minha máquina virtual. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima videoaula, eu vou dar início à instalação do Windows 98, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? E o pessoal que curtiu, não esqueça de clicar em gostei. E, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ajude a compartilhar e a divulgar os vídeos dos sistemas operacionais. Para mostrar para o pessoal que é novato e não conhece, que tinha um sistema muito legal, antigamente, né? Era básico, simples, mas onde praticamente foi o início da carreira do Windows, né? Teve o Windows 95 e assim 98 e foi subindo. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo video.